Transmissão do NBB na web, onde você acompanha o basquete brasileiro em todo lugar. Vezarinho tentou pra três, a bola não caiu. O Botafogo fica com uma passe de bola. 1,35 pra terminar o terceiro período. É lá e cai um jogaço e a final da Liga Oro vale o título. Que passe do Cougar Roberto! Cougar Roberto! Cougar Roberto! Roberto, Guga, bateu pra dentro o Guga, e a bola do fogão, se preocupou com isso, teve uma bola de três, depois de um passe maravilhoso do Guga pro Ramento, e conseguiu. Música 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 Guga, e olha a cravada! 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 Guga, e olha a cravada!